Mostra, querida, brindar? Ó linda isa do fim Da fruta tão sabrosa O teu solo não é rico Mas a frase é formosa Com canções e nebriãs E o raio dos passavinhos Regalado, franilhante, regalado, franilhante Que lhe matem o caminho Pico, pico Mirador, luz a sol A tua terra de rio Com mais força os amores Terra, querida, com tu não há igual És a joia preservida Das joias de Portugal Os teus mistérios sintensos Cicatrizes do passado Testemunha ou tremendo A que for te sujeitar É de Portugalota É de Portugalota Nas altas Sem igual Onde hoje se vai entrar Onde hoje se vai levar Onde hoje se vai levar Pico, pico Pico, pico Virador dos Açores A tua terra A tua terra de rio O mais puro dos amores Terra, querida, como tu não há igual És a joia preferida Onde hoje se vai levar Onde hoje se vai levar Onde hoje se vai levar Terra, querida, como tu não há igual És a joia preferida Das joias de Portugal Meu Portugal Vivo a sonhar contigo Ao teu abrigo A feliz gozar Estou só longe Rindo e cantando Mas sempre pensando em te visitar Santa Maria E acumulei airosa Terra formosa Muito cativante Tem que comprar E mesmo nesta fila Há em toda a ilha O barro abundante E São Miguel Ilha por distância Onde em criança Não estava de ver Sete cidades Todo ano E cantos Fornes O espanto De águas a ferver E a terceira Ai que linda Onde é Onde é A linda série Que diz-lhe o teu pelo Logo a seguir Relembrei a história No alto da memória E no velho castelo A graciosa Linda e desejante Águas famosas Para nos explorar É cativante Com os seus moinhos Tão pequeninos À feira do mar Ilha São Jorge Ai que lindo nome Lá não há fome Até custa a querer Saboreado Queijo afamado Ai que lindo gado Eu gostei de ver Ilha do Pico Com uma tão formosa Tão caprichosa Mas muito catita Gente vaisosa Toda se levanta Tudo baila e canta A linda chandorita Ilha de Paial Que é minha vizinha Uma estrelinha constante a brilhar Nobre cidade Do povo legítimo Seu povo marido No turismo a passar Ilha das flores bonita Para mim Lindo jardim Para passar o verão Gosto imenso Da lagoa Funda Paisagens Que nunca mais Me esquecerão Ilha do Corvo Com uma bonitinha Tão pequenina No meio do mar Tenho grafado No meu coração O lindo caldeão Que eu fui lá visitar E a Madeira Cidade de Ponchão Lindo ideal Que tem a cama cheira Fui a Machico E Câmara dos Lobos Onde bailam todos O baile da Madeira O continente É o que é boa gente Ali existe a nossa capital No Algarve ao Ninho Do Porto Ali voa Tudo a terra boa Tudo a Portugal Onde a terra No berço querido Gerdão florido Nação imortal É o continente Não tem ideia Sorres São terras e morres Nosso Portugal Eu nos Açores nasci E há alguns anos Vivi Vivi Sozinha Sem ter ninguém Eu perdi Eu perdi A mocidade Eu perdi A mocidade Ficando em terra Minha idade Orfão de Pai e Mãe Perdi tudo quanto tinha Perdi Perdi Meu pai Mãezinha Foi um desgosto profundo É triste É triste Perder um pai Mas perder O amor de mãe É perder Tudo no mundo É triste Perder um pai mas perder o amor de mãe a perder tudo no mundo de manhã quando acordava logo ao meu lado avistava no seu leito dormindo aqueles corpos juntinhos alegres sempre amiguinhos que me fitavam sorrindo aqueles corpos juntinhos alegres sempre amiguinhos que me fitavam sorrindo hoje tudo é diferente adormeço tristemente e quando o outro dia nasce relembro cenas dolorosas eu sinto lágrimas teimosas percorrendo a minha face relembro cenas dolorosas teimosas eu sinto lágrimas teimosas percorrendo a minha face choro choro tanto mas então lhes 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 Pico ou Ilha Morena A Real Majestade Dos Açores Laivos de lava Que fazem poema E servem de tema Alguns escritores Alta montanha, airosa e imponente Com o sentinelo Espreitando o além A proteger um povo Que lhe pertence Trabalha e vence Pela fé que tem Ilha do Pico És minha terra Cheia de bruma em certas manhãs Tens mistérios do mar à serra E vinhedos pelas feijais Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos Em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone E outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo